Bem, então hoje vamos continuar com formas diferenciais, então tínhamos definido a forma fechada, a forma exata, então vamos fazer um paralelo, um caso particular que acontece em R3, então colocar o cálculo no R3. Para ter algumas ideias concretas, como a gente trabalha com formas, então vamos fixar o aberto, e vamos definir o que é um campo. Ele vai ser o conjunto de campos vetoriais em U. Isto é, são funções F que vão de U a R3, então, se é infinito. Então, são funções de R3 em R3, né, a gente também chama de campos ou simplesmente mapas, né. Então, um campo, tem várias notações para um campo, então um campo F, um campo vetorial, obviamente, campo vetorial, F de U para R3. Pode ser escrito, como um mapa, né. Onde, obviamente, X, Y e Z é um ponto. Então, a cada, geometricamente, o que está acontecendo aqui? Se tem R3, né. Tem um aberto U. Então em cada ponto X, Y, Z Você está associando Uma direção Em cada ponto Você tem X, Y, Z E está associando uma direção Naquele ponto Então assim, em cada ponto Tem uma direção Então você tem um campo De vetores Podemos escrever assim também Tem algumas outras notações Ou você decide qual você quer Você escreve como mapa Ou você escreve o campo Assim, nessa notação De derivação E Derivada parcial em relação a X Mais E Essas duas notações Tanto essa como essa São válidas Para um campo vetorial Em 1 Então eu vou escrever Às vezes Na maioria das vezes Nesse curso Eu vou escrever assim Nessa notação de campo De campo Como fosse um mapa Que a gente já estudou A gente está mais acostumado A trabalhar com mapas Mas depois você vai perceber Quando você estudar Mais para frente Por exemplo Topologia diferencial Você vai notar Que um campo Pode ser escrito Dessa maneira Com essas derivadas parciais Que são a base A base canônica Do espaço tangente Num ponto dado Aí tem uma justificação De por que você pode Escrever assim Então vamos pensar Campos como mapas Inicialmente Mas eles também Podem ser escritos Como soma De funções Com essas derivadas parciais Das funções coordenadas Beleza? Muito bem Então vamos definir O campo O rotacional De um campo Rotacional De um campo Vectorial Se você lembra Os cursos de cálculo 3 Não deve Se lembrar Que tem A noção de rotacional Vamos lá Como funciona isso Então dado F P Que F Um campo Podemos definir O roto O campo rotacional E F Como Rot Vai ser O roto De P Q R Vai ser Por definição Derivada parcial De R Em relação a Y Menos Derivada parcial De Q Em relação a Z Derivada parcial Derivada parcial Derivada parcial Em relação a R Derivada parcial Do rotacional Do rotacional Então dado P Que você calcula As derivadas Coloca dessa maneira Esse novo campo Que aparece Chamado campo Rotacional Agora podemos definir O campo Divergente Função Função Digamos Também temos Outra definição Então esse Guarda essa definição É importante Guardar essa definição Então agora Eu vou definir O divergente De R Que vai ser O divergente De R Vai ser O divergente De P Q E R Que são as coordenadas Do campo Simplesmente Vai ser A soma Das derivadas Parcial Essa é a definição Do divergente Do campo E Por último Podemos definir Também Dada uma função Podemos definir Um campo Que se chama O campo Gradiente Então finalmente Campo Gradiente Então dado O EF Uma função Sem infinito Podemos definir O campo Gradiente Podemos definir Podemos definir O campo Gradiente E F Vai ser Simplesmente A derivada Parcial De F Em relação A X Derivada Parcial De F Em relação A Y Derivada Parcial De F Em relação A Y Premente É o vetor De derivadas Parcial Muito bem Então temos Três definições Temos Temos O rotacional O divergente E o gradiente Então temos Uma sequência Uma sequência De espaços Então temos As funções Infinitas Em 1 Temos O conjunto Dos campos Em 1 Campos vetoriais Dado um campo Eu posso aplicar O rotacional E tem outro campo E dado um campo Eu tenho O divergente Dele Que também É outro campo O divergente Dele Não Que é De fato Uma Uma função Sem infinito Desculpa Aqui Sem infinito Então eu tenho Três aplicações Aqui Aplica F Se você Aplica F Aqui Você tem Um Abla F O rotacional Você pega Um campo E você Aplica No rotacional Desse campo E o divergente Você pega Outro campo E você tem O divergente Dele Que é uma função Então tem Três aplicações Aqui juntas Então Então Temos Três Teoremas Três Resultados Esses Três Espaços Na proposição Um Que se F É Se É infinito É um Então O rotacional Do Gradiente Do Do Gradiente De F É um Campo Zero 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 Se Simplesmente Pega F Calcula Calcula O O Divergente E Aplica A definição Rotacional Da zero Assim Imediato A definição Então O que Quer dizer Que quando Você compõe Aqui Quando você Compõe Rotacional Com NABLA Dá zero Proposição Dois Diz Que se F É Igual A P Que R Um Campo Um Então O Divergente De Rotacional De T Que R É Função NU É Simplesmente Pegar Rotacional Aplicar Divergente Divergente Bem Proposição 3 Se o 03 O Então Um Campo Vitorial F E Gradiente De Alguma Alguma Função F Se Somente Se O Rotacional Da L É 0 Vamos interpretar Bem Essa Essa Proposição Então Você Tem Você Tem Aqui X Pu X Pu Aqui Tem O Rotacional Aqui Tem O C Infinito Aqui Tem O Divergente Então Está Dicendo Se Você Pega F A Pergunta É Quando Quando Essa Aplicação Quando Essa Aplicação É Sobre Adjetivo Ou Seja Dado F Aqui Quando Existe Uma Função Tal Que A Imagem Dessa Função Seja F E A Resposta E Então A Resposta É Afirmativa A Resposta E Se F Vai No Rotacional Zero Ou Se F Pertence Ao Núcleo Dessa Aplicação Rota Então Isso F Assim Se F Pertence A Imagem De NABLA Se Somente Se F Pertence Ao Núcleo De Rotacional De Uma A Rotacional Vou Colocar Em Rotacional Essa Seria A Proposição Tudo Bem Isso Aí São Resultados De Calculo 3 Vamos Dar Uma Interpretação Em termos De Formas Como A gente Traduz Todas Essas Igualdades Todas Essas Definições Em termos De Formas Vamos Fazer A Identificações Então Agora A Parte Que Nos Interessa É Formas Em termos De Formas Precisamos Algumas Identificações Algumas Identificações Muito Bem Vou Fazer Uma Identificação Entre Formas Um Formas Em R3 Com Campos Em R3 Campos Vitoriales Do Mundo Das Formas Vou Passar Ao Mundo Dos Campos E Do Mundo Dos Campos Vou Passar Ao Mundo Das Formas Então Como Vai Ser Ômega Uma Forma Vai Ser P Bx Mais Q By Mais F Dz Eu Vou Passar Ao Mundo Dos Campos Fazendo Assim Simplesmente F P Q E F Porque P Q E F São Funções Pegando Um aberto Então F Vai Ser Um Mapa Então Dado Uma Forma Você Tem Um Campo Tudo Bem Então Já Temos Uma Identificação Como Passar O Mundo Das Formas Ao Mundo Dos Campos Agora Vamos Trabalhar Com As Dois Formas Dois Formas Em R3 Como Se Identificam Com Campos Também Campos Vitoriais Em R3 Vamos 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 Pegar Uma Dois Formas Então Vai Ser P By DZ Mais Q DZ DX DZ R DX DZ 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 Equivale Simplesmente Vou pegar O campo DZ PQR Pronto Tem Outro Campo R3 Então Tanto As Unformas Como As Dois Formas Se Identificam Com Campos R3 Só Para Notar Aqui O Sinal Importa DY DZ É Menos DZ DY Então Importa O sinal Eu Vou Colocar Nessa DY DZ DZ E É Como Fazer AX E Aí Volta Y Z X DY DZ DZ DX DX DY Nessa Ordem Y Z X E Agora Finalmente Vamos Identificar Podemos Identificar Três Formas Em R3 R3 Funções Como Assim Como Como Que Uma Forma Em R3 Gamma Vai Ser Da Forma P DX Exterior DY Exterior DZ Só Tem Um Fator Então Vou Identificar Simplesmente Uma Função P Então Se eu Tenho Uma Função Tenho Uma Três Formas E Se Tenho Três Formas Tenho Função Beleza 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 Então Temos Essas Identificações Do mundo Das Formas No mundo Dos Campos Tá Muito Bem Então Com essas Identificações Temos Por 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 Exemplo Vou Pegar Uma Função Agora Seja F Uma Função De U Em R3 A F Tá Isso é Infinito Então Eu posso Fazer A Diferencial E A Diferencial De F Bom A Diferencial De F Simplesmente A derivada Parcial Em Relação A X D X Mais A derivada Parcial Em Relação A F Em Relação A Y D Y Mais A derivada Parcial Em Relação A Z D Z Como Se Identifica Isso Com O Mundo Dos Campos Ah Simplesmente Vai Ser O Vetor Cujas Entradas Sejam Derivada Parcial De F Em Relação A X Derivada Parcial De F Em Relação A Y Derivada Parcial Em Relação A Z Ou seja É o Campo Gradiente Então A Diferencial De Uma Função No Mundo Dos Campos É O Campo Gradiente E Se Você Está No Mundo Dos Campos O Campo Gradiente Corresponde A Uma Forma Que Dada Por Diferencial Da Função Certo Agora Vamos Pegar Uma 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 Forma Diferencial Esse Exemplo 1 Exemplo 2 Seja Agora Uma Forma Eta Da Forma P Dx Mais Q D y Mais F D z Uma Forma Agora Vamos Derivar Ela Vamos Diferenciar De Eta Bom Derivando Então Vamos lá Mais Certo Derivada Tarsiana Relação A x D x Mais Derivada Tarsiana Relação A y D y Exterior D x Mais Derivada Tarsiana Relação A x Ah Desculpa Que Tem Aqui Tem Tres Variables Tres Variables Vou Colocar Assim Para Facilitar D x Mais P y Tá Estou Estou Encontrando Relação Agora Vou Derivar Que Fazer Producto Exterior Con B y Agora Vou Derivar E Aqui Agora Vou Cancelar O que Tenho Cancelar Juntar O que Tenho Que Juntar Então D e Tá Esse Aqui Dá Zero Então Vai Sobrar P Y D y Estereo D x Mais P z D z Estereo D x Mais Aqui Vai Embora Esse Aqui Com Esse Aqui Vai Embora Então Vai Ficar Simplesmente Q x D x Estereo D y Mais Q z D z Estereo D y E Finalmente A última Parte Vai Sobrar Aqui R x D x Estereo D z Mais R y D y Estereo D z Outro Vai Embora D z Estereo D z Agora Vou Juntar Dois Em Dois Então Primeiro Vou Lembrar Como D z Depois Vai A x Então Tem Que Colocar D y D z Aqui Tem Um D y D z Cadê O Outro Está Aqui Embaixo Né Está Aqui Embaixo Então Vou L Nesse Sentido D y D z Então F y Menos Aqui Está Ao Contrário D z D y D z Agora Bem D c D x D z D x Cadê D z D x D z D x D x Aqui Está E aqui Está Então P de z Menos F de x Isso aqui D z Exterior D x Agora Vem D x D y Aqui Aqui E aqui Então Vem Mais D x Menos D y Pronto Essa é a ordem Que a gente tinha Então Então Que é Essa diferencial E corresponde A que campo Então É o campo Rotacional Então Esse d Ômega Que corresponde Ao campo Rot De p Q E e r E r Que justamente São as entradas R y Menos Q z P z Menos R x E por último Q x Menos Radiente Diferenciar De uma forma Corresponde A rotacional E finalmente Vamos Derivar uma Três Formas Então Três Ou seja Dá uma Três Formas Uma Dois Formas Desculpa Uma Dois Formas P Nessa ordem D y D z Mais Q D c Exterior D x Mais R D x Exterior D y Então Vamos fazer A derivada Fazendo A derivada Vai sair Vai sair Isso aqui D x Exterior D y Exterior D D Que corresponde Então D alfa É correspondente Aqui Ao gradiente Ao divergente Desculpa A divergente De p Que é Do outro lado A função Dada por isso Então Como interpreto Isso Tem uma Relação Você está Vendo Campos Formas E E quem Está Fazendo O papel Da Relação É a Derivada Então Eu tenho Um operador Aqui Operador Diferencial Diferencial Exterior De fato A gente está Derivando Tudo Exterior Vai ser O seguinte É o seguinte Vamos fixar Um Em R3 Aberto Então Preste Atenção Eu tenho A cero Formas Em U Se eu Se eu Faço A derivada De uma Função Em U Eu tenho Uma 1 Forma Em U Faço Derivada De novo Tenho Uma 2 Forma Em U Faço Derivada De novo Tenho Uma 3 Forma Em U E Eu tenho Que D Ao Quadrado D Composto Com D Zero Isso A gente Mostrou Se você Derivar Duas Vezes A Diferencial Exterior Dá Zero Então Tenho Que Em Particular A Imagem Dessa Função Está Contida No Núcleo Desse Operador A Imagem Desse Cara Está Contida No Núcleo Desse É Uma Propriedade Similar A Que Divergente Então Aqui Você Tem F Aqui Você Tem DF Se Aqui Você Pegar Um Eta Aqui Você Tem D Eta Se Aqui Tem FI Você Faz A Derivada D FI Tem Uma Sequência Exata Antes De E Como Relaciona Com Os Outros Então Esse Aqui É Esse É Isomorfo Igual Praticamente A C Infinito U Aqui Eu Tenho Os Campos Aqui Eu Tenho Os Campos E Aqui Eu Tenho Funções Infinito Aqui Eu Tenho O Gradiente Aqui Eu Tenho Rotacional Aqui Eu Tenho Divergente E Aqui Tem As Ou Se Passar De Um Formas A Campos Se Passar De Dois Formas A Campos Se Passar De Três Formas A Funções Então Tem Esses Mapas Verticais Aqui Praticamente São Iguais Então Tem Esse Diagrama Né E Eles São Comunos Pode Compor De Fato Esse Diagrama Tá Então O que Diz Aqui Então A Proposição Por Exemplo A Proposição Três Lembra Que Dizia Dizia Que F Pertence A Imagem Desse Cara Se Somente Se O Rotacional De F É Zero Lembra Se Você Pega Um F Aqui Um Campo Esse Campo Corresponde A Uma Forma Aqui Ômega Então Como A gente Interpreta Lá em Cima Na Sequência De Cima Simplesmente Ômega É a Diferencial De Uma Função Se Somente Si A Diferencial De Ômega É 0 É 0 Então Mostrar Mostrar Essa Proposição Nesse Sentir De Campos É Mostrar Nessa Sequência Usando Formas Essa Equivalência E Essa Equivalência Aqui É Conhecida Como Lema Ali Com o Carreiro Também Sempre Que U Tem Que Ser Convexo Aqui Parece É Verdade U Convexo Se Tem Buraco Aí Fale Ou Se For Des Fale Então O Domínio Importa Então Em Particular Quer dizer O que? Se Se O Domínio For Convexo Por Exemplo Quer dizer Que Uma Forma Fechada Exato Se É Fechada Exato Por Exemplo O R No Caso No 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 Exemplo Do Anterior A A Tinha Pegado R2 Menos Origem Lembra Esse Cara Não É Convexo Se Você Pegar Dois Pontos Né 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 Na Diagonal Por Exemplo Segumento De Reto Não É Contido Então Por Isso Que Em Geral Essa Forma Aqui Que A Trabalhou Na A Passada Essa Forma Aqui A Forma Angulo Essa Forma Aqui Essa Forma Angulo Ela É Fechada Mas Non Exato Essa Que Fechada Mas Ômega Não É Diferencial De Nenhuma Função Se O Aberto For Convenço Aí Ou For Um Cone Também Vale A Prova Tá Eu Posso Fazer A Prova Desse Lema É Difícil Então Essa Fica Como Observação Posso Provar Esse Aqui Esse Aqui Então Lema De Pan Carrera É É Difícil Não É Difícil Ou seja vale em geral, vamos fazer em R3, convexo, a mesma prova, então, se tω é zero, então vale em geral, se tω é zero, então existe f, t é infinito, pronto. Aqui, obviamente, estou pegando uma forma infinita, então se é exata, é fechada, se somente sim. Obviamente, se ela é exata, já é fechada, o que interessa é mostrar isso aí, né? Essa que interessa, né? Então vamos lá, então você começa com uma forma, eu não sei se é diferenciar de uma função, aí vou definir minha função. Essa mais. Ela está bem definida em 1. Por que está bem definida em 1? Porque 1 é convexo, então, aqui pega o segmento de R3, que é a direção do vetor. Está vendo? Então ela está bem definida. E como a forma é infinita, então P, Q e R são infinita, F é infinita. Então aí estou usando a convexidade. Né? Estou usando a convexidade. E o interessante é que se você faz a derivada dessa função, te dá a forma. Interessante aqui, né? Aí vou deixar como exercício, DF é igual a 1. Pode aplicar a n para derivar. Derivada sobre o sinal de integral. Então essa é a prova. E claro, tem que usar também que dê ômega zero, né? Aí tem uma relação entre as derivadas parciais aqui. Ah, tá. Outra já dá o problema aqui, no sentido de rotacionais. Então vamos pegar o u. R3 menos u. Vamos pegar a nossa origem. Ah, tá. Vou pegar assim, né? Vamos mostrar. Aqui, né? Pegou. R3. Vamos pegar esse aqui ali. Vamos pegar F e o campo associado. Né? Como só tendo as coordenadas completas com zero. Então é claro que o rotacional é zero. Isso porque equivale a falar que a diferencial da forma fechada, né? F não é gradiente nenhuma função. Não é gradiente nenhuma função. De nenhuma função. Por que não é gradiente? Se ele fosse... Se ele fosse... Então a integral de linha seria zero de qualquer cura fechada. Vamos mostrar isso de fato, né? De fato. Se F é o gradiente de uma função, então a integral de linha sobre uma cura fechada é zero. C por uma fechada. Qualquer. E... Mas vamos calcular a integral. Tá. A gente tá no R2, né? A gente pode pensar no R2. Pega esse círculo aqui, né? Círculo limitário. R2. Esse aqui que seja o círculo, né? Então vamos calcular a integral sobre S desse cara aqui, ó. Tá. Isso aqui é uma integral de linha, né? Como a gente calcula? A gente parametriza o círculo e faz-se a mudança de coordenadas para calcular, né? Quem é a parametriza do círculo? X... X, né? Cosseno de T... Seno de T, né? Com T entre 0 e 2π. Então essa integral aqui vira o quê? Vamos calcular essa integral. Essa integral vai ser a integral de 0 a 2π. No lugar de Y, coloco o seno. Então... Vai sair... Aqui, seno quadrado e coseno quadrado é 1. Aqui vai sair... Derivado coseno é menos seno. Então vai sair seno quadrado... De T mais coseno quadrado de T... DT. Isso aqui é 1 de novo, então 0 é 2π. De 1, DT, isso aqui é 2π. Então é diferente de 0. Absurdo porque a gente assumiu que ele era gradiente, né? Então essa forma... Ela vai ser essa... Fechada, mas não é só. Muito bem. Então o domínio interessa. No caso, o domínio deu problema porque é o R2 menos um ponto. O R3 menos um ponto. Então pega essa sequência aqui. 0... 0 formas... 1 formas... 2 formas... Diferencial... Diferencial... Opa! Diferencial... 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 2 formas... E assim... Pode ir aqui... Continuar derivando... Até acabar a dimensão... Sabemos que D ao quadrado... D é composta com D zero. Né? Então significa que... O... O núcleo... D dessa aplicação... O núcleo... 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 tem a seguinte propriedade essa propriedade de ao quadrado zero o que significa? significa que a imagem da aplicação no nível ele está contido no núcleo no núcleo da aplicação concorda? se você pega ou seja, se o ômega é diferencial de f então derivada composta derivada isso dá zero como é referido? mas pensa bem quem são essas funções? pensa bem quem são essas funções? esse conjunto aqui é o conjunto das K formas em U que são fechadas não, exatas desculpa exatas exatas por quê? porque são formas que vêm de diferenciais de um a menos de um espaço a menos e aqui são espaços como o núcleo vai para zero então são K formas em U em U então formas em U fechadas porque elas vão para zero o conjunto de K formas exatas está dentro do conjunto de K formas fechadas e ambos são espaços vetoriais ok é, porque soma de K formas e K formas produto por um escadar com K formas e uma K formas então vou definir o grupo de comodologia do derrama o Ks no grupo Ks no grupo Ks no grupo de comodologia do derrama HKDR por definição vai ser o conjunto de K formas o espaço consciente o conjunto de K formas fechadas sobre o conjunto de K formas exatas exatas obviamente nu tá nu sim então esse é o Ks no grupo de comodologia do derrama eu então quando esse grupo é zero o comum consciente vai ser zero se toda a forma fechada for exata então por exemplo o lema de Poincaré diz que a gente mostrou agora diz o seguinte se o é convexo R3 né então o grupo de comodologia derrama de ser aberto é quanto vai ser zero vai ser trivial por que trivial professor porque toda forma toda uma forma né estou tomando uma toda uma forma fechada exata exata então não tem não tem classe de comodologia então o lema de Poincaré diz isso outra coisa se o for o R2 menos a origem que vai ser o H1 de derrama de U vai ser gerado pela forma vai ser o grupo gerado pela forma ângulo por que? porque ela é fechada mas não exata então tem uma classe tem uma classe de comodologia uma classe de comodologia dessa forma então tem um gerador aqui então a dimensão nesse caso desse grupo é 1 como espaço vetorial com consciente esse cara ele aí vai ser uma base muito bem eu não quero não é meu objetivo do curso estudar grupo de comodologia de derrama mas a gente introduz porque já quando o momento que fala é exato fechado dá para introduzir e é claro tem algumas consequências agora vamos definir o que é o Beck de uma forma no capítulo 4 do livro do Elon você pode estudar formas diferenciais com mais detalhes eu vou deixar para vocês aí diferenciais o Beck vamos definir como operador o Beck o Beck é como retração retração traçar para trás então como funciona quando você tem dois abertos e tem uma função F aqui B imagina aqui você tem uma ômega tem uma uma k-forma em B definida em B então você quer definir uma k-forma em U trascendo ou seja trascendo você puxa para trás aqui ela é uma k-forma em U ou seja se você tem em B e tem uma função que liga os dois abertos você tem uma k-forma em U aqui obviamente estou pegando U e B e F isso é infinito então vamos definir o pullback então dado dado o ômega uma k-forma em B e F uma função sem infinito que vai de U e termina em B então podemos definir o pullback como o pullback podemos definir a forma pullback pullback de ômega por F assim com a ponto X B K vai ser ômega aplicado no ponto F X isso aqui aplicado ao diferencial de F1 em X aplicado em B1 diferencial de F1 em X aplicado em BK aqui ó isso está claro então está tudo bem definido por que porque ômega ele recebe pontos em B e recebe k vetores em B então isso aqui vale para todo B BK k vetores então vamos então olhar algumas observações algumas propriedades por exemplo o que acontece com o pullback de uma função ah tá então vou pegar um X né como eu não tenho vetores simplesmente G aplicado em F ou seja é G composto com F então o pullback de uma função é simplesmente G composto com F tá certo dois pullback de uma soma e simplesmente pullback cada um é pela definição três pullback de um produto bom o pullback é a ágil cara o pullback é um produto propriedade quatro imagina que temos um um form em B então pullback do produto exterior aqui ó o pullback de cada um também da definição sair da definição de pullback o que mais vamos dar um exemplo né ah tá só um detalhe aqui um detalhe que se aplica aqui essa parte quatro né vamos lá se ômega é dessa forma vamos vamos e F né F1 F1 Fn Vamos escrever assim, isso I vai ser F1 Bom Começamos com os coordenados de lá Então vamos calcular quem que é o F estrela Bom Aí vai ser F estrela da soma Aí como A soma e O operador pullback Pode sair Então vou esperar que ele aplique a cada Cada Somando Agora aqui a gente aplica o produto Com F com pullback dele F pullback Agora a gente já sabe aqui Quando é função Simplesmente a gente Pega C Aí composto com F E aqui a gente aplica F pullback A propriedade Então aqui dá B F1 Fmk Diferencial Muito bem, então essa é a fórmula Do pullback Vamos dar um exemplo A gente pode usar isso Quando fazer uma integração Mudança de variável Por exemplo Se a gente tem ômega Aquela forma de volume Que é a forma de volume E vamos pegar F Definir assim Rt Rcos Rc Coordenadas polares Com Pegar Theta Maior que 0 E Theta Entre 0 E 2 São as coordenadas polares Aí a gente pode fazer o pullback Então a gente está pensando assim Pensa assim Aqui está Rt E aqui fica X Aqui mora essa forma Menos a origem Então eu quero levar essa forma Morar aqui agora Porque ela mora ali Então vou fazer o pullback Ou seja, vou fazer uma mudança de variável Isso que de fato está fazendo Uma mudança de variável Então vamos olhar Vamos fazer as contas Então vamos calcular F Ómega Tá, então Como a gente trabalha No lugar de De X Então é como se esse fosse X E esse fosse Y Então sustituir Menos Y Então você vai colocar Menos R Seno de Theta Sobre X ao quadrado Mais Y ao quadrado Diferencial de Y, né? Não, X, né? Isso Diferencial de X Mais X X ao quadrado Mais Y ao quadrado Diferencial de quem? De Y, né? Então aqui vai R Então fazendo as contas Obviamente aqui vai sair R quadrado Cancela com R Então vai sair De Theta Aí pode fazer a conta Tem que derivar aqui Tem que derivar Cancelar Então Qual é mais fácil Trabalhar Com S Ou com a forma Ángulo Por isso que Llamam forma Ángulo Porque é diferencial Do ángulo Esse aqui Uma mudança de variável Que Pode melhorar as contas Fazendo tudo bem Claro Muito bem Então para terminar Vou deixar isso aqui Como exercício Não quero que você faça Está no Elon também Então Deixa eu ver aqui A proposição Nessa parte A gente fecha Já formas Vamos para a integração Próxima aula Seja o R N D N Abertos F De U Para B C Infinita Então vale o seguinte 1 F Pullback Do produto exterior F Pullback De homem Ele respeita Produto exterior Respeita Produto exterior 2 F Composta Com G Pullback E G É contra variante Aqui G Bom Vai ser uma função Que vai em W Para ter sentido A IRL A FL Tá Tá Tem sentido A composta Né Assim Infinita 3 Diferencial Diferencial Do pullback É pullback Do diferencial Então Ele comenta Diferencial 1 2 1 Tem um livro Do Do Elon Também Mas não é um livro De análise 2 Tem um livro Só de Árgib Exterior Ali Tem tudo O que eu fiz De fato Até melhor Porque Ele faz mais Coisas É Só de Árgib Exterior Ou seja Só de Formas Derivada Diferencial Exterior Produto Exterior Né E Todas as Propriedades Tip pullback Estão lá Também Então Pode Procurar